e boa noite primeira live de 2019 sejam bem-vindos tomara que o instagram avise logo vocês que eu já tô aqui para gente começar vamos fazer a nossa live de revisão já tô vendo algumas pessoinhas entrando aqui então deixa eu dar boas-vindas a vocês temos a Alessandra já aqui a Valéria 12 passas Jessé Camila deixa eu ver se eu olho umas carinhas conhecidas já aqui Ana Cláudia personalizados tudo bem Ana Cláudia então é isso eu já tô usando esse filtro novo que acabou de aparecer gostei dos corações bota coração gente para animar aqui a nossa live então já tem aí aqui Mauro construções e reforma Cleberson muita gente entrando deixa eu ver se eu consigo sair desse filtro de máscara aqui e voltar consigo porque a última vez que eu usei essas esses filtros travou a live que foi uma beleza então sejam todos muito bem-vindos a gente ó queria pedir desculpa porque eu botei o adesivo de contagem regressiva aí nos nos stories e ele tava com horário de uma hora a mais como se fosse começar só daqui a uma hora tá porque eu dei uma vacilada lá na hora de marcar sem considerar o horário de verão gente dá licença aqui senão se esse interfone berrar a gente não vai conseguir conversar peraí alô tá bom tá bom tá bom só um minuto galera quem sabe faz ao vivo né já ela dizia Silvio Santos só um minutinho E aí E aí E aí E aí e então olha só não desliguei a live com vocês que a minha filha que tá subindo aqui eu vou precisar abrir a porta para ela pois é pois é live é isso aí quem mandou né escolher escolhi tá aqui com vocês dia primeiro que tá uma confusão entre sai de criança aqui isso mesmo então já falei aí do adesivo de contagem regressiva já fico alerta aí para vocês né para quando forem colocar o adesivo olhar direitinho porque o Brasil tá dividido com essa questão de horário de verão e eu tô no horário diferente do horário de Brasília mas é legal né é uma das novidades bem legais porque a gente faz um lembrete para as pessoas né não basta a gente divulgar gente tem que conquistar a atenção das pessoas até o último minuto quase sendo aquela babá mesmo ajudando as pessoas a lembrarem porque a nossa vida é cheia de compromisso ó chegou deixa eu abrir aqui a porta pronto voltei então gente é a promessa hoje aqui dessa live né nossa proposta foi fazer uma revisão de algumas das coisas é que o instagram lançou esse ano a luísa chegando dando tchau algumas atualizações a encontre sua essência estou falando agora qual é a proposta da live estava divulgada no nosso feed a live estava divulgado nos stories o tema da live também então o que que eu quis fazer só fazer uma recapitulação a dúdas funcionalidades das novidades as principais lógico porque se eu for falar de tudo coisa que tem umas 30 né mas só aquilo que tem relevância mesmo que a gente não tá aqui para perder tempo e aí eu vou aproveitar vou falar também um pouquinho das apostas para 2019 vocês vão me ajudar também dando aí as apostas de vocês o que vocês acham que o insta vai trazer de novidade e mais do que isso o que vocês precisam né o que vocês sentem falta eu gostaria de saber isso também né e a gente pode abrir um espaço para perguntas tá então só um minutinho aqui que eu vou tirar esse já tem gente querendo participar da live vou tirar essa máscara aqui de 2019 que ela dá uma interferida aqui né dispersa atenção de você foi só para fazer uma novidade zinho aqui no início deixa eu ver aqui que alguém já tá falando tem link nos comentários para baixar e book isso é respeito que tem pelos que te segue pois é né eu gosto muito de estar com vocês a minha família de só falta me matar então vamos lá é uma só antes de eu falar de funcionalidade que eu sempre falo isso esse negócio de é botão que a gente aprende a mexer é só para a gente se tornar um bom usuário da ferramenta a gente aproveitar o potencial que a ferramenta dá para a gente mas isso não define jogo de ninguém então eu vou reforçar que o principal é a questão de posicionamento é a geração do conteúdo é a força da sua mensagem é você saber para quem você está falando e quais são os problemas das pessoas para quem você está falando porque o seu conteúdo ele só vai conectar e gerar ressonância se você conhecer muito bem esse público né e se você tinha pausado voltou né falam aí falem aí para mim se voltou voltou então vamos lá já vi que tem umas perguntinhas daqui depois eu vou voltar nas perguntinhas ok legal então tá então gente eu não vou abordar conteúdo aqui nessa live mas eu quero deixar bem claro que a minha posição como instrutora de marketing digital é que a a a prosperidade o crescimento do seu negócio as suas vendas está na sua capacidade tá tá travando que é uma beleza gente deixa eu ver se eu troquei a rede eu acho que agora vai travou parou voltou acho que agora vai tem uma galera já fazendo spam aqui nos comentários né botando botando é botando spam não faço isso não gente a gente tá aqui para para aprender não é para ficar botando spam no comentário legal agora eu eu mudei a rede a minha rede wi-fi vai funcionar tá então dito isto que vocês têm que realmente ser pessoas que têm uma estratégia montada de conteúdo conheço o público de todos vocês a gente tá travando demais gente vamos tentando vamos tentando primeiro eu quero que vocês saibam caso ainda não estejam bem situados né que a o instagram é a terceira rede social hoje do mundo ela ainda perde número de usuários para o facebook para o youtube e a gente vai ver uma migração muito grande dos youtubers para cá a partir do momento que o instagram começar a pagar colocar monetização nesse conteúdo que hoje eles ganham no youtube e ainda não ganha no gtv então acho que isso é uma aposta tá outra coisa que eu quero lembrar vocês antes de falar do que eles lançaram que o instagram é uma comunidade criativa ela sempre teve um pouco mais essa pegada então as pessoas aqui elas curtem criatividade elas curtem beleza tá tudo aqui meu roteirinho para não esquecer de nenhuma novidade tá fiz meu dever de casa aqui para ficar organizado e curtem entretenimento e conteúdo então a gente tem que passar um conteúdo mas a gente não pode esquecer da forma tá então isso é uma coisa que tem um peso no instagram o conteúdo passado com uma forma que para capturar atenção das pessoas essa forma tem que ter um pouco mais preocupação estética a gente sabe que esse foi um ano do mimimi geral em relação ao algoritmo o instagram ele fez um morde a sopra na gente né digamos assim então ele ele mordeu tirando o a visibilidade dos posts de forma orgânica né então reduziu bastante o alcance porque mexeu no algoritmo acho que eles mexeram aí é todo mês de janeiro eles dão algum anúncio aí de que vão mexer vamos aguardar agora que eles vão falar em janeiro mas esse ano pelo menos aí umas duas vezes a gente viu muita matéria saindo na imprensa sobre as alterações que eles fizeram e eles sempre dizem que fazem para favorecer a comunidade do instagram para que as pessoas parem de ver lixo coisa que elas não têm interesse então acabou aquele negócio de ordem cronológica acabou aquele negócio de ver post de todo mundo então a inteligência do algoritmo é para favorecer o usuário vocês têm que lembrar disso então quem está aqui para vender é tem que entender que o instagram ele está trabalhando para o usuário final ele quer que o cara não saia da rede que o cara passe muitas horas na rede então ele vai triar fazer uma triagem no algoritmo dele para entregar aquilo que tem relevância que é do interesse dele que é dos relacionamentos dele é isso que o algoritmo faz isso é um desafio para a gente ser muito mais profissional né não tem esse negócio de improviso então a gente tem que saber o que a gente está falando para quem a gente está falando e a gente tem que melhorar a qualidade com que a gente entrega esses conteúdos das pessoas porque tem muito conteúdo bom se você entregar porcaria lógico que o algoritmo vai te desfavorecer tá então é uma briga hoje muito maior por engajamento do que por quantidade de seguidores essa é uma das coisas ao mesmo tempo que ele é fez isso com a a gente né o morde teve o assopra que na minha opinião é uma sopra que é o que também deu um monte de recursos para gente um monte para a gente fazer conteúdo com muita facilidade sem precisar de ajuda profissional então ele toda hora ele lança uma forma de você se comunicar e aí atendendo a diversos gostos diversos públicos sem falar dos gifs das das dos recursos visuais que qualquer leigo consegue fazer um conteúdo minimamente apresentável né então isso que eu acho que é o bacana porque ele está falando assim olha seu conteúdo só vai aparecer se ele for bom para as pessoas se ele for relevante em compensação estou te dando aqui uma série de features de funções nativas do próprio aplicativo para você não perder muito tempo e para você é aprender a ser um gerador de conteúdo então acho que isso é um desafio que vocês têm que encarar assim como uma nova realidade para quem empreendedor aí acha que é que nem antigamente que a gente contratava uma agência largava na mão da agência botava um outdoor e isso aí agora não você como empreendedor tem que estar muito mais atento né nas reações do seu público e você mesmo tem que aceitar a ideia parar dessa história já eu não sou criativa não sei fazer e aprender colocar como meta desafio para você aprender a fazer um conteúdo mais bacana e ele também o instagram favoreceu a gente a repostar coisas então por exemplo hoje eu consigo com um toque repostar os stories que as pessoas me marcam que é o que a gente chama aqui na rede de u g c né user generated content então tem muita coisa que vira um conteúdo para mim e que gera autoridade para vocês também para as lojas para os negócios de vocês é pra vocês que são profissionais liberais que é vocês estimularem as pessoas que seguem vocês a dar feedback a postar em uma coisa com o produto de vocês e vocês só dão aquele cliquezinho lá no stories e isso vira um conteúdo no stories de vocês então isso foi muito legal também porque é muita muita praticidade a grande tendência do instagram é a questão do e-commerce tá eu fiz uma grande curadoria e muitas coisas muitos artigos lá fora e a grande aposta dos analistas de mídia social é que o instagram vai se consolidar em 2019 como uma rede de compras uma rede de e-commerce hoje já tem gente reclamando fazendo mimimi nos meus anúncios eu vejo às vezes um comentário dizendo a que saco instagram agora parece assim que deixou de ser uma tribo uma festa fechada e agora tipo todo mundo participa da festa então pessoal assim que tá reclamando que tem muita propaganda de fato isso é um negócio para eles então como as pessoas estão concentradas aqui o inventário de anúncios e de propagandas o espaço publicitário do instagram tá sendo muito mais disputado pelos anunciantes eu por exemplo praticamente não faço mais nada no facebook porque eu não tenho retorno com os anúncios que eu pago lá e tem mais muito mais retorno com o instagram então você tem que testar também porque quando você faz campanhas patrocinadas você pode escolher se você quer que apareça no facebook no instagram e em parceiros da rede que eles chamam rede display deles né ou se você quer só no instagram só no facebook isso essa resposta você só vai ter testando tá porque você começa a pegar o seu público em todos os momentos que ele está online e aí você tem essa resposta a partir do momento que você faz as suas campanhas e começa a ter teste é isso aumentou muito a quantidade de propaganda e o que a gente vai ver é um aumento muito grande de compra e venda no instagram sendo facilitada é por outras funcionalidades que eles vão desenvolver é desenvolver fala se até em um aplicativo à parte tipo o IGTV e já tem gente que fala que não que vai ser um recurso mais é orgânico mesmo inserido dentro do próprio aplicativo do instagram mas o fato é que a gente vai poder comprar dentro do próprio instagram com alguns botões tá esse ano eles já já deram um primeiro passo importante em relação a isso liberando a questão da tag de preços no no nos produtos então você tem alguns feeds aí de quem vem de produto físico você já vê muito isso as pessoas utilizando a tag de preço e você já vê inclusive agora no stories o adesivo de preço né tem uma outra questão também que é um botão reservar que para alguns tipos de perfis para algumas categorias ele já tem ali em cima nos botões que tem ligar não sei o que você já tem um botão reservar para você reservar é compra de ingresso de restaurante e também fala-se né ali em vários artigos que vai ter uma mudança de layout também para você conseguir agrupar esses posts que são posts em que em que o produto é clicável para você comprar tá lá no meu curso arrase no insta inclusive eu fiz um bônus à parte para quem vende produto físico para quem é de comércio onde eu explico como você pode fazer essa integração passo a passo lá tutorial como você pode fazer essa integração e conseguir colocar a sua tag de preço porque tem toda uma integração que tem que ser feita com o catálogo do facebook dentro do gerenciador de negócio do facebook que é o business manager tem que ter a liberação por parte do instagram porque não são todos os produtos que eles liberam não existe uma política para você usar isso eu por exemplo não consigo usar para curso online tá eu gostaria muito que vocês pudessem clicar no meu feed já ter o tag de preço já comprar mas por enquanto só está liberado liberado para produto físico legal então isso aí é uma grande tendência fiquem de olho se vocês então vendem produto físico pelo amor de Deus como diz Murilo Gan tá de brincadeira na tomateira se você ainda não tá assim usando o Instagram diariamente com muita força pra você ganhar prática né porque as novidades vão surgir quanto mais prática você tiver em usar essa mídia social no seu dia a dia e com mais mais rápido você vai aproveitar a tendência tá é outra coisa que eu vi foi uma enquete que a HubSpot tá fazendo lá de fora que é uma empresa gigantesca que tem uma plataforma de marketing digital bem completa que é como se fosse o pessoal da RD digital aqui né é a HubSpot lá fora e eles estavam fazendo uma enquete no Instagram e as pessoas e eles deram as respostas qual é a grande preocupação das marcas para esse ano no Instagram e aí ele tinha lá opção attract é engage e delight né a preocupação é atrair engajar ou delight é encantar a partir de encantamento de clientes e aí a barrinha de engajar tava lá maior maior que as demais ainda que tenha muitos de vocês que estão começando no Instagram agora que ainda tem muito aquele foco em como é que eu ganho seguidor né porque não adianta eu ter uma um bom produto uma boa solução e eu não ter gente prestando atenção então tem o desafio inicial de você conseguir a atenção das pessoas as pessoas certas para prestar atenção na sua mensagem e uma coisa que a gente viu muito esse ano também já emendando aqui com uma outra coisa que eu vi é que tá muito mais difícil você conseguir seguidores né então no passado eu comecei a usar o Instagram Instagram gente em 2010 só para vocês terem uma ideia olha aí já se vão nove anos e foi logo que começou a mídia eu criei minha conta e eu usava bem devagarinho de forma pessoal mesmo naquela época ninguém usava para negócios em 2012 eu comecei a usar de maneira muito forte para vender porque eu era gerente de marketing de um shopping e a gente não tinha dinheiro para lançar para fazer propaganda para fazer propaganda na televisão então assim o Instagram foi realmente um laboratório foi um experimento e foi uma mídia fortíssima para a gente atrair os olhares das pessoas da cidade e a gente teve muito resultado a gente conseguia trazer gente para dentro do shopping para os eventos do shopping a gente conseguir ajudar os lojistas a venderem então eu tô desde vamos dizer aí desde 2012 usando isso intensamente e aí essa coisa que as pessoas falam aí como é que você tem facilidade de produzir esse conteúdo de não sei isso vai muito da prática então eu vejo que quem ainda não entrou tem que mergulhar de cabeça rápido antes que coisas mais e mais sofisticadas cheguem porque você já vai ser um usuário você já vai estar dominando a rede então se você não entra todo dia se você não posta todo dia algumas coisas que eu vou falar aqui para você das das funcionalidades e vai ser assim meu Deus não sei nem o que ela tá falando se é de comer se é de passar no cabelo e para pessoas que estão me ouvindo aqui já perceberam isso naturalmente organicamente no dia a dia por quê? Porque o próprio Instagram ele vai lá e faz a comunicação dele aí no seu feed dizendo olha fizemos uma atualização hoje lançamos isso lançamos aquilo então você tem que se tornar um usuário né frequente com muita constância se você quiser ter uma maestria no uso dessa mídia no uso dessa mídia e começar a resultar resultados de venda até porque você vai fazer os seus próprios testes então tem muita coisa que vocês olham eu fazendo aqui às vezes tenta até copiar sem entender o raciocínio por trás né porque realmente o raciocínio por trás a estratégia eu explico dentro do curso e uma parte do conteúdo gratuito aqui contando o que é de domínio público para vocês tô só reunindo essa informação facilitando revisando para vocês mastigando mas essa informação que eu tô passando aqui ela é de domínio público para vocês tô só reunindo essa informação facilitando e agora tem melhores amigos agora tem resposta de áudio no direct isso aí se vocês forem usuários vocês vão saber isso no dia a dia vocês vão perceber vocês vão aplicar vocês vão ver outras pessoas usando agora se for assim ah eu quero usar uma vez na vida ou tô na morte quero delegar aí para uma agência não quero nem saber não vou acompanhar o trabalho não vai funcionar ok então essa coisa de conseguir seguidores muita gente usava nos últimos dois anos principalmente usaram bastante o tal do follow unfollow que eram as ferramentas de automação não sei o que que alguém tá falando aqui de 30 dias grátis é 30 dias grátis vamos ver aqui não pra não fazerem espantar a gente pra não distraírem as pessoas aqui então esse follow unfollow tem inúmeras ferramentas eu não vou citar nomes mas o próprio instagram recentemente fez um anúncio aí bem coletivo na imprensa bem repercutido é falando que ele ia remover essas curtidas é interações não autênticas é dando a entender mesmo que ela ia inclusive é se a pessoa insistisse em usar depois poderia perder a conta né então são essas ferramentas que a gente contratava por fora para ajudar a seguir mais pessoas e consequentemente chamar atenção para as pessoas seguirem a gente de volta e também fazia os os likes as curtidas automaticamente por robô os comentários que é triste né essa coisa de comentário gratuito é automatizado por robô então assim quando a gente quer usar esse caminho mais fácil de botar os comentários automatizados isso é perceptível as pessoas começam a ver que isso tá se repetindo em uma foto então isso não tem efetividade mas o follow unfollow ele funcionou muito eu conheço muita gente que fez 10 mil seguidores assim no estalar de dedos né agora tem outro lado também que acaba que você seguia muito lixo e aí você acabava recebendo de volta também muito muito seguidores que não tinha a ver com você e com o que você fala e aí isso afeta muito hoje o engajamento então dito isso que as pessoas agora não estão mais querendo usar tanto né que a vida dessas ferramentas tá o cerco se fechou o instagram declarou então você cada vez mais você vai ter que ter um esforço uma dedicação assim manual mesmo do seu tempo para fazer as interações reais que é o que tem que ser gente é o que tem que ser a gente efetivamente tem que ir lá é curtir as pessoas que a gente quer se relacionar curtir os posts dela a gente tem que ir lá deixar um comentário isso é uma troca isso é relacionamento né você não precisa ficar horas do dia olhando um feed a esmo que não te interessa mas eu por exemplo eu escolho por dia ver o que algumas pessoas que são parceiras de trabalho que são clientes ou que são alunas mesmo que eu escolho seguir e aí elas aparecem no meu feed então a gente tem que fazer inclusive essa triagem recomendo aí para começar o ano que vocês façam essa triagem direitinho de quem vocês estão seguindo e quem vocês estão engajando porque a partir dessa curtida que você dá desse engajamento que você faz com outras pessoas o instagram está fazendo uma leitura de você essa pessoa se interessa por moda essa aqui está interessada em vida de celebridade essa aqui está interessada em conteúdo de marketing digital e ele vai te mostrar mais posts do mesmo tipo tá o instagram facilitou muito colocou a questão de seguir por hashtag que é uma forma muito legal de você agrupar o seu interesse por hashtag num hub e aí você conseguir ver vários posts com aquele com aquela mesma categoria daquele mesmo tipo tá então isso aí é uma coisa pra gente ficar ligada de que o engajamento ele precisa acontecer de forma real a gente não tentar esses truques porque não vai adiantar e por último é eu digo que o instagram é uma mídia pra gente fazer negócio sim porém de uma forma muito assim muito próxima muito pessoal muito pessoal mais leve não é aquela coisa de fazer um comercial fazer um anúncio e botar para rodar um vídeo e patrocinar tem que ter um misto dessas coisas o patrocinado ele é importantíssimo cada vez mais para você alcançar mais pessoas mas se você só faz patrocinado você não aparece você não está tendo um diferencial então o personal branding ele é um grande diferencial né porque que eu tô aqui hoje é dia primeiro fazendo uma live pra vocês preparei um conteúdo imprimir botei aqui pra fazer bonitinho porque isso é esse contato essa proximidade pra credibilidade pra autoridade do profissional é um diferencial hoje quem quer fazer leva vantagem quem diz assim ah não quero não é pra mim tô preguiça não tenho tempo não sei o que vai tá perdendo na disputa aí pela atenção do público tá bom então personal branding é uma coisa chave as pessoas conectam mais elas engajam mais quando o empreendedor tá aparecendo eu tenho uma amiga por exemplo que tá bombando a loja dela porque ela faz e as vendas porque ela faz o famoso dicas de provador né então ela tá sempre lá em vez dela só publicar ela tem uma pessoa contratada que faz post de qualidade pro feed que faz fotos bem feitas mas ela ela tira religiosamente lá uma vez por dia do dia dela tanto tão importante quanto fazer as contas quanto falar com a gerente da loja quanto estar no salão da loja é ir lá gravar os stories no provador e eu tenho falado pra ela que até eu que assim não sou consumista de coisa muito de moda e tal gosto de coisas mas não sou de estar comprando todo dia eu falo nossa tem vontade tem hora que eu tenho vontade assim de sair correndo e na loja porque isso o fato dela estar fazendo esse esse conteúdo ensinando a usar como aproveitar depois como misturar a mesma peça com não sei quantas mil outras coisas né mostrando educando que aquela aquela peça é é uma coisa coringa na umas ela fala que a tendência outras ela fala que vai durar a vida toda e aí ela explica coisas de moda que pra mim é delicioso assistir e aprender ali rapidinho né assistindo ela até pelo relacionamento eu falo nossa tem coisa que eu tenho vontade de te ligar e falar reserva pra mim porque ela está ativando o desejo em mim então essa é uma nova forma de você vender é de você usar o instagram para ser uma mídia de negócios porém mais leve do que uma coisa tradicional do que só um anúncio tá então vamos lembrar aqui ó o que foi novidade mais recente aquele modo de visualização no feed que eles botaram esses dias que você pra ver o feed agora você tinha que fazer assim igual stories foi uma fúria dos usuários no twitter dizendo que ficou uma bosta que ninguém gostou e aí o próprio se e ou lá do instagram é fez um post no twitter dizendo que era pra ter sido um teste mais segmentado por um público menor e acabou sendo um teste muito grande pra muita gente pediu desculpa eles tiraram quase que e imediatamente e imediatamente né alguém tá falando aqui da minha marca é você quênia pois é hoje eu na verdade foi descuido viu quênia porque eu passei do ponto então aquilo lá a gente não sabe se vai vingar ou não porque gente porque quem manda é usuário então o próprio instagram que ele vai fazer a eu quero botar essa função aqui quero desenvolver isso aqui isso aqui vai ser mico ou não só sabe na hora a hora da verdade que a hora que o que o usuário testa e dá feedback isso é a coisa mais legal do marketing digital é a gente colocar as coisas para rodar e ter um feedback instantâneo do usuário para ajustar a nossa estratégia e a mesma coisa acontece né no feed acontece no stories o que você faz gera um aprendizado para o próximo a deu repercussão não deu engajou não engajou então você vai ganhando mais experiência por isso que é tão importante fazer gente porque o seu público que vai responder tá então queria comentar isso porque é uma coisa bem recente a outra coisa bem recente são as lives né de que agora a gente pode compartilhar imagens então tô vendo aqui por exemplo ó que tem uma janelinha se eu quiser compartilhar uma imagem um vídeo com vocês aqui e eu consigo pegar do meu rolo da câmera quer ver vamos testar aqui agora pegar um vídeo do reveillon de ontem aqui de 4 tá vendo e aí eu fiquei pequenininha isso é uma coisa que não acontecia aqui por exemplo deixa eu ver uma imagem aqui de um negócio que eu tava vendo hoje que eu tirei print tá agora deixa eu ver se eu consigo voltar pronto voltei agora eu tenho que tirar essa imagem tá aqui ó tirar pronto tirar essa imagem então super novidade isso muito massa né alguém já falou porque porque eu por exemplo que faço muita aula online webinários eu sentia me ressentia muito dessa dessa funcionalidade de poder compartilhar a tela compartilhar um slide uma foto um vídeo e agora até nisso eles estão entrando né gente eles estão facilitando muito pois é a quênia tá falando das perguntas então também posso pegar as perguntas ó então eu tô aqui vendo as perguntas de vocês ó como perceber é a tendência de marketing digital 2019 ó tá vendo então essa pergunta aqui eu botei o adesivo de figurinha no stories para vocês antes de começar a live perguntei tem alguma pergunta para a live então vocês tem que fazer isso lá no stories antes para pessoa botar o adesivinho e aí eles aparecem aqui para mim fica na tela para vocês tá e eu posso a partir daqui ó e respondendo vocês então gente não tem coisa melhor para vender do que isso não tem coisa melhor então essa é uma aposta muito forte minha para 2019 eu já tô vendo vou tirar daqui eu já tô vendo muita gente diariamente fazendo live inclusive os gringos tá então o brandon bouchard que é um cara que eu sigo muito né o coach de alta performance o brandon não fazia live hoje ele praticamente entra três vezes por semana online eu vejo aí um parceiro de trabalho andré cia ele tá fazendo live com horário fixo né acho que 7 40 da manhã né são coisas inclusive são formas de você chamar a atenção das pessoas olha todo dia 7 40 da manhã se tiver público ou não depois fica lá reprise por 24 horas você cria o hábito nas pessoas de te acompanharem de te assistirem se o conteúdo tiver valor se for bacana se prender a atenção da pessoa o que vai acontecer ela vai aprender o caminho de volta ela vai voltar tá a lisiane tá perguntando se é possível fazer live para melhores amigos isso é o que eu tô é um desejo meu que eu tô aqui torcendo para o instagram fazer até porque eu tô começando agora para 2019 um grupo fechado no instagram uma conta privada só para o meu grupo de coaching mulheres mão na massa então uma experiência nova o instagram já tá até criado a partir agora do depois das minhas férias que eu vou tirar uma micro férias agora até dia 8 é eu vou botar todo mundo no grupo e vamos fazer disso um laboratório né para tá uma interação ali mais próxima porque hoje a gente tem um grupo fechado no facebook com as meninas e as sessões de coaching acontecem uma vez ao mês e eu quero fazer uma experiência super bacana com elas então é esse melhores amigos para mim que você pode botar o stories agora só para esse grupo já é um ensaio para daqui a pouco você ter live só para melhores amigos e ter uma série de coisas não faz sentido você não poder fazer várias coisas restritas para esse grupo então eu acredito que sim porque é uma forma de monetização de pessoas que estão aqui se entregando dando seu tempo gerando conteúdo então instagram ele tira essa coisa do através do algoritmo de deixar você aparecer que é uma beleza para todo mundo mas ele te dá a oportunidade de criar coisas muito relevantes para você monetizar o seu conteúdo não é isso então a crise aqui do meu grupo não vejo a hora de ter aula desse mês pois é então a gente vai ter aula a gente tem uma sessão por mês em janeiro vai ser um pouquinho mais para frente porque eu vou estar de férias agora nesses dias e eu quero trazer vocês para esse grupo para gente fazer essa experiência nova também tá então você já falou aí uma das novidades é o melhores amigos eu tô usando melhores amigos recomendo que vocês usem ainda não estabelecia assim critério vai ser todo dia um post né porque também senão a gente começa a se enrolar eu vejo que tem muita gente que promete 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 e abandona as coisas não consegue fazer então eu entro com muita cautela com aquilo que realmente eu sou capaz de entregar com qualidade então meu o meu pessoal que tá no melhores amigos é sabe que de vez em quando entra uma coisa lá que eu seleciono e aí eu vou usando né os meus critérios às vezes eu boto uma coisa que é muito um pouco mais de bastidor meu íntimo outro dia eu falei de uma coisa chata que aconteceu aqui nos meus bastidores com uma cliente né e aí a gente vai compartilhando experiência e vai separando fazendo esses grupos mais exclusivos eu coloquei como critério lá são pessoas que estão divulgando meu trabalho recomendando meu trabalho através de stories através de publicações no feed e aí essas pessoas me marcam e aí às vezes passa eu esqueço de incluir alguém mas a pessoa vendo no direct aqui me lembra e eu vou lá e coloco você no melhores amigos tá bom então esse é o critério a outra coisa que eu amei gente eu meto amando isso não sei se vocês estão amando também que é o stories continuado né antes a gente fazia isso através de um aplicativo mas dava um trabalhinho então agora tá fácil você vai fazendo os stories e ele vai gravando a sua mensagem lá depois ele corta tem um número limite que eu não lembro mais agora depois você faz outro então achei muito bacana isso as mensagens de áudio pelo direct eu achei incríveis eu tô falando só das coisas que eu achei úteis porque tem coisa tipo assim tag de nome que no dia que lançou eu falei gente isso aqui eu acho que vai lançar e vai micar e micou eu não vejo ninguém usando não sei se vocês usam se vocês gostaram disso etc não então eu cobro o está o a quênia tá perguntando se eu cobro conteúdo eu cobro não do melhores amigos mas o grupo fechado do mulheres mão na massa sim porque o grupo de coaching das mulheres empreendedoras é focado em alta performance para empreendedoras ele é um grupo fechado pago eu só tô dando um espaço a mais de interação o melhores amigos eu não tô fazendo pago ainda não porque eu gosto de testar o modelo experimentar gosto de gerar valor sempre antes tá aí pode ser que se eu gerar valor suficiente aí sempre a gente vicia as pessoas se aquilo tiver valor depois a gente transforma isso num projeto pago não estou em condições de tempo ainda de transformar isso num projeto pago porque exige muito mais compromisso como a gente sabe muito mais qualidade né então eu tô amando histórias continuado tô amando mensagem de áudio pelo direct tem que tomar muito cuidado com mensagem de áudio pelo direct para daqui a pouco tá o mundo mandando mensagem de áudio para você é que você nem conhece e você não tem que entrar na pilha de responder então tem pessoas que mandam assim ai eu vi que seu instagram incrível vamos fazer uma parceria essas coisas assim a gente nem responde porque quando uma pessoa quer de fato fazer uma parceria com você ela tem que botar um texto explicar do que que ela tá falando em geral essas parcerias assim são aquelas coisas né não vamos nem comentar mas geralmente a pessoa quer que você venda que você divulgue ela e quer trocar coisas né então a gente tem que também ter parcimônia e não ser às vezes indiscreto invasivo de chegar e sair mandando direct áudio para pessoas que a gente não conhece mas já foi muito útil para mim para mandar feedback feedback quando for para mandar feedback gente positiva de um corpo a pessoa vai amar você abre um canal entende agora não mande um direct de áudio sem nem conhecer uma pessoa para pedir um troço né a gente tem que ser inteligente isso é inteligência de negócio então você primeiro faz lá né a sua parte do pego o livro como fazer amigos e influenciar pessoas que é um livro incrível que te ensina a fazer relacionamento e aplica aquilo ali na prática as pessoas gostam de elogio é outro dia eu recebi um recebi um 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 direct meio desaforado é de uma pessoa que queria uma mentoria que não tava sendo na velocidade dela e tal 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 para responder em vez de responder com o texto que aí sim o texto tem uma uma conotação que às vezes a pessoa depende do do espírito emocional de quem tá lendo parece que a pessoa tá com raiva e às vezes nem tá né então eu usei por exemplo o mensagem de áudio para fazer uma resposta me posicionando e ao mesmo tempo sendo educada né porque o tom de voz a gente a gente sabe como que a pessoa o estado emocional que a pessoa tá então achei super útil outra coisa que eu que eu amei que eu uso muito é o que eu uso respostas automáticas tô usando demais 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 já inclusive gravei a aulinha sobre isso que foi uma atualização aí relativamente recente mas gravei lá para o arras no insta tô tô avisando aqui para quem é do arrasa e para quem quer entrar no arrasa que várias estratégias que eu começo a testar depois viram aula para o arrasa então eu vou colocar lá vou fazer atualizações pelo menos aí a cada dois meses sempre inserindo uma coisa nova eu sei que vai me dar um trabalho de cão porque instagram não vai parar mas eu quero manter vocês sempre atualizados com essas novidades de novo minhas atualizações de aula não vai ser assim a lançou respostas automática fique sabendo disso vocês não vão pagar para saber disso porque isso vocês vem aí no próprio instagram então de novo eu explico eu não ensino a mexer em botão mexer em botão explico aqui de graça para vocês eu ensino estratégias então sempre que eu testo sempre que eu colho um fruto legal de alguma coisa que eu tô fazendo aí eu faço questão de compartilhar lá com vocês tá é outra coisa é a tag de compra a gente já falou sobre ela aqui falando um pouco né do que vai acontecer mas para frisar que é uma novidade desse ano tanto no feed quanto no stories tem a tag de compras o contagem regressiva eu adorei porque ele funciona como um lembrete um relógio de escassez escassez para quem tá fazendo lançamento para quem tá fazendo promoção liquidação pessoal de liquidação que vem aí gente ó usem muito contagem regressiva tá porque escassez é uma é uma arma poderosíssima para vendas então isso é apenas um recurso que o instagram te deu para fazer a boa e velha escassez tá e se você é comerciante se você é empreendedor você já sabe você já tá usando isso há muitos anos para vender a gente viu aí uma infinidade de filtros novos de zoom super zoom coisas vintage coisas lindas tipo esse de 2019 parcerias com artistas né anita não sei que então são coisas incríveis para é para a gente viciar na rede para a gente gostar né quem não gosta de vez em quando de tá aqui tá com a cara horrível usar aquela make aquela maquiagem da Kylie Jenner para fazer um stories e ficar mais arrumadinha sem precisar botar uma maquiagem né então instagram ele conhece muito bem a comunidade deles eles lançam coisas de vira e mexe tem uma coisa que não é útil uma bola fora mas em geral são coisas para facilitar nossa vida e que são muito úteis para gente isso é que eu tô achando bacana entendeu isso que eu tô achando muito bacana aqui ali já tá fazendo meus dois cursos isso mesmo é filtros novos já falei reforço da segurança também foi uma outra coisa que eles fizeram porque porque eles tiveram invasões hackers a gente teve alguns casos aí conhecidos no Brasil que a conta foi invadida e eles deram oportunidade então quem não fez ainda aquela autenticação de dois fatores e tal para caso você tenha sua conta invadida você poder recuperar isso com muita facilidade no insta então vai lá nas suas configurações faz isso acho muito legal outra coisa que eles fizeram é visual renovado do próprio do próprio feed a interface do instagram né então eles limparam tá bem branquinho a questão lá dos três tracinhos tá tudo bem divididinho mais fácil então eles estão sempre é melhorando e renovando esse visual a e chamadas de vídeo em grupo para até seis pessoas pelo direct que foi uma novidade que passou meio despercebida eu também confesso para vocês que eu não usei que não é útil para mim que eu não não uso mas eu sei que para muitas pessoas que tem grupo de amigo e tal pode ser útil sim tá você usar essa questão essas foram as coisas mais relevantes que eu vi fora outras coisas que foram já lá mais para trás né desde janeiro para cá então por exemplo essa coisa de botar link no direct que antes não tinha hoje é muito muito útil para as pessoas baixarem alguma coisa é na bio eles também inovaram bastante podendo você fazer menção a outro perfil que antigamente você não tinha esse espaço no na descrição da bio podendo botar uma hashtag na bio para você ser encontrável as hashtags ainda são a melhor maneira hoje de você ganhar seguidores de forma orgânica então não tem milagre entendeu é é fazer uma boa estratégia hashtag fazer um conteúdo excelente arrumar sua casa digital para quando você seguir pessoas as pessoas olharem em 10 segundos elas acharem putz aqui é legal não é legal eu quero seguir essa pessoa então eu falo muito que não adianta você usar um milhão de ferramentas e conquistar seguidor tentar conquistar seguidores e a pessoa vai olhar para o seu feed vai falar assim ó caído meu tempo é limitado então eu vou seguir outra pessoa aqui não vou seguir essa pessoa não tá bom alguma tá falando aqui que achei problema na configuração de dois fatores para usar pois trava as publicações automáticas é lise eu uso e não tive nenhum problema né não tem problema hoje até meu irmão tava me falando no almoço que ele também tá com uma questãozinha lá com instagram que eu já mandei eu falei para ele ó faz aquele bom e velho truque já apagar o aplicativo e botar de novo para ver que ele não consegue subir um vídeo pelo aplicativo que sempre fica tentando subir trava aí ele só consegue usando ferramentas de de programação de post né de agendamento de post e isso por exemplo não acontece com quase ninguém que eu conheço a primeira vez que eu ouvi falar disso então sei lá às vezes dá um bug você tem que usar lá para reportar para o instagram que tá com bug tá tem algumas outras informações aqui gente já para gente chegando no final que é o seguinte a eles divulgaram aí né que são paulo é a quarta cidade do mundo onde as pessoas aplicam a geolocalização então são paulo é um monstro aí a gente sabe né uma metrópole aí como nova iorque como londres e usa fortemente o instagram o brasil usa muito forte instagram instagram tem um bilhão de usuários 350 milhões de usuários por dia no stories tá por aí e no brasil a última notícia que eu vi era tipo em quase já 70 milhões há pouco tempo eram 50 viraram 70 milhões de usuários no brasil então brasil usa fortíssimo instagram a gente lembrei de falar de uma coisa que eu praticamente gosto eu eu particularmente gosto tenho gostado muito que aquela funcionalidade de você estabelecer um limite de uso diário de horas no instagram e ele te fazer um alerta tá então eu botei lá qual é o meu limite como eu trabalho com isso como eu recebo direct o tempo todo então eu tenho que me impor limite senão a gente perde completamente nossa produtividade eu tenho usado tenho gostado é em relação às as hashtags né eles divulgaram as hashtags mais usadas em 2018 que são aquelas tradicionais é tbt love brasil amor instagood aquelas coisas que não adianta também você só botar isso pra ficar no meio de milhões e milhões de hashtags e seu post não aparecer então as hashtags é uma é uma estratégia bem assim que daria mais uma aula à parte mas lá no curso eu falo também bastante sobre isso tem que ser hashtags relevantes para você ser encontrada pelas pessoas certas tá mas eles falaram também das hashtags que mais cresceram que foi moda feminina e look do dia então pessoal aí de moda usando fortemente em peso falaram do gif do emoji que é mais utilizado que é o coração então as pessoas são muito calorosas amorosas né elas gostam de coisa fofinha no instagram o coração é o coração é um emoji que mais bomba e ao mesmo tempo que elas são calorosa e amorosa a gente também vi um movimento diferente no instagram com a queda de credibilidade do facebook a gente viu muito instagram sendo usado para quê para essas discussões calorosas de causas né um um espaço muito é que que cresceu aí com a política com eleições então eu digo que não é mais aquela festa estranha de gente esquisita que era no final no início sabe lá em 2012 quando eu comecei em 2010 eram pequenas tribos era só para quem te conhece não gente o instagram hoje qualquer público que você imaginar do que você quiser do interesse que você quiser vai ter um perfil lá de nicho às vezes um super nicho e vai ter gente querendo seguir interessada idade a mesma coisa a gente vê uma expansão muito grande achava era uma mídia só muito para jovenzinho de jeito nenhum o adulto tá usando né a mulher mais madura tá usando fortemente a terceira idade também tá chegando tá entrando então é um espaço aí para todo mundo independente do seu público-alvo explorar bastante para negócios e vamos fechando aqui falando de 2019 ele muitos analistas falando e tá muita gente falando aí que é o momento do IGTV né vingar ou não então o instagram tem que compartilhar a política de monetização deles para para que ele realmente faça frente ao youtube como um espaço de vídeos para os creators se animarem eles precisam visualizar a monetização como é que eles vão ser pagos pelos vídeos dele com a inserção de anúncios tá então parece assim que ele tá meio micado mas é um período aí de experiência tem só seis meses que lançou né foi em julho e a quem fale também que vai crescer aí mais uns 300 milhões de usuários vai para 1.3 bilhões esse ano crescimento muito grande eu aposto muito nessa que essa questão do UGC que é o user generated content porque esse user generated content ele gera venda praticamente imediata então quando eu republico um depoimento quando eu publico vocês indicando o meu trabalho quando vocês indicam o meu trabalho é natural que a força que isso tem é muito maior que uma propaganda e eu replicando isso lá nas minhas nas minhas publicações ações naturalmente isso endossa pessoas que estão ali só sondando e não sabe será que eu compro será que eu não compro então essa é uma estratégia muito bacana a gente criar ações para fomentar esse user generated content né acho uma possibilidade também incrível de você ter feedback né sobre os seus produtos sobre o seu trabalho uma outra coisa que eu acho que talvez eles lancem agora que é uma demanda antiga dos usuários é você fazer reposte no feed que hoje ainda é uma coisa difícil é chata você tem lá aquele aviãozinho que reposta no stories e eu particularmente adorei porque eu uso muito isso mas você repostar uma coisa de alguém no seu feed você ainda precisa de um aplicativo externo né que é o repost for stories tá a gente viu também o movimento deles com parcerias então spotify eu por exemplo que uso muito muito spotify de manhã gosto de pegar lá uma música maravilhosa que eu descobri gosto de compartilhar essa música nos stories com vocês não sei se você já viram mas o gifai né então essa parceria com o gifai dos gifs tem uma parceria com a gopro também então acredito que eles talvez invistam mais nisso acredito muito que alguma coisa com whatsapp também deva tá aí para vir né é e vai ser muito bom porque o instagram ele faz todo o funil e às vezes a conversão fica faltando você ter aquela conversa individual hoje eu já jogo para o whatsapp a minha assistente fica com o whatsapp a gente já tem lá uma resposta automática então geralmente a gente converte muito bem fazendo essa conversa que vai dos stories do feed das divulgações para o direct do direct às vezes vai pro whatsapp às vezes converte pelo direct mesmo né só quando a pessoa realmente quer trocar mais mensagens quando a júlia precisa falar de mentoria então tipo assim tickets mais altos de coisas que eu vendo coisas individuais em geral a gente trata isso pelo whatsapp o restante é no direct mesmo a gente já fecha a conversão ali mesmo nem precisa do whatsapp mas se vierem integrações assim práticas com whatsapp serão muito bem vindas é eu acredito que eles também devam melhorar a questão de estatísticas hoje a gente tem vários aplicativos por fora que você paga para ter mais análises aprofundar mais os anúncios patrocinados não adianta ter mimimi eu acho que vai ser um boom esse ano né já foi muito muito forte em 2018 o stories converte muito em termos de anúncio patrocinado é muito bacana agora já está até podendo subir três stories em vez de um porque 15 segundos era muito pouco para você conseguir passar uma mensagem de um anúncio então já está melhorando e tem esses rumores também de ter um aplicativo a parte para o e-commerce tá bom gente acho que isso é muita coisa eu falei um pouquinho do que rolou só do principal falei de 2019 a minha recomendação a também eu falei outro dia no stories de uma matéria que saiu aqui no brasil falando que disparado o aplicativo que mais cresceu no brasil foi coisa de 9% é os downloads né e o facebook totalmente já caindo um pouquinho o whatsapp já é já é bombado né o que mais tem download no brasil mas a penetração do whatsapp no brasil quase 100% todo mundo tem então não tem muito para onde crescer o app que vai crescer mesmo a mídia social que continua crescendo é o instagram e a gente tem que estar muito atento para aproveitar essas coisas todas ok e agora eu quero responder mais umas perguntinhas antes da nossa live cair falta aí mais uns minutinhos acho que tem pouquíssimos minutos talvez 10 minutos ou 13 minutos se não me engano olhando aqui e eu posso responder as perguntas de vocês vamos olhar aqui as perguntas que temos a paula falou sobre as tendências de marketing digital então já falei de muita tendência aqui né paulo então considero que você considero que você já esteja respondida com isso claro que eu foquei no instagram que é o tema da live não falei de outras tendências porque não é o tema dessa live vamos ver outra pergunta aqui como você faz quando o nome de usuário que você deseja está sendo usado por uma conta nativa eu procuro outro é ou você pode entrar em contato com a pessoa e tentar comprar isso é igual domínio na internet várias vezes se você bobear alguém compra o domínio depois você tem que pagar e negociar com o dono tá é deixa eu ver se tem mais alguma alguma pergunta aqui como lidar com as parcerias que mostram interesse em nós até falei um pouquinho já nessa live aqui de parceria é tem algumas marcas que começaram a me procurar para fazer parceria a minha a minha relação com isso é isso é totalmente marginal por enquanto né eu não não sou uma influenciadora digital não me não me posiciono dessa maneira eu sou uma educadora digital então meu dinheiro não vem é do trabalho de influenciador digital então pra mim é bem tranquilo recusar coisas que não tenham a menor relevância para minha audiência não vou comprometer né mas tem marcas empresas que são legais e que me fazem uma proposta e aí eu sempre estudo eu converso eu vejo se se alguma coisa coisa que que vai agregar para minha audiência esse é o meu primeiro critério sempre tá tanto que uma vez acho que me consultaram para fazer alguma coisa de iogurte eu falei não gente vai ficar super estranho e tal né não tem a ver com o que eu falo mas o Google já me procurou também para falar do aplicativo deles pô tem tudo a ver eu compartilhar com vocês aqui um aplicativo que ensina sobre marketing digital então a parceria ela tem que levar em consideração muito essa questão da da coerência tá e se é financeiramente interessante para você é hoje mesmo eu li uma matéria que saiu sobre uma moça que é montanista e que ela vive aí disso então ela vai subindo as montanhas e no no trajeto dela ela vai fazendo fotos e vai mostrando os produtos que ela usa vai fazendo o merchan e ela vive hoje o patrocínio dela é são as marcas com os produtos que tem a ver com o nicho dela então acho muito interessante acho que é ganha ganha principalmente para a coisas de nicho tá deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui quantas postagens por dia se deve fazer para não cansar a audiência essa resposta não é assim preto no branco depende da estratégia eu posso te dizer que hoje eu tenho feito duas tá posso te dar esse número mas de novo o brandon faz quatro por dia então tem que ver seus horários tem que ver sua estratégia então realmente depende a quantidade de produtos que você promove não dá para responder assim tá totalmente mas já dei alguma já dei alguma dica aí é a casa casal em pedal fez muitas perguntas vocês bobear eu tô respondendo praticamente casal em pedal aqui porque o contador regressivo ainda não aparece no meu perfil é assim mesmo eles vão botando coisas e vai aparecendo alguém falou aqui também sobre sobre o super zoom sobre o filtro esses filtros aí se você olhar alguém usando por exemplo aquele da maquiagem clica em cima lá quando aparece assim filtro kylie jenner você clica para ele entrar no seu instagram tá essa é uma das formas é que mais que mais como perceber que é um perfil com prosseguidores ó por falar nisso eu até vou dar um exemplo outro dia tem um perfil aí que botou arrase underline no underline no insta e tá tentando pegar uma carona no meu produto lógico não sou eu e aí você entra e eles estão te oferecendo compra de seguidores é muito fácil por exemplo chega lá tem cento e tantos mil ou setenta mil seguidores e uma publicação isso aí é compra de seguidor totalmente porque não tem milagre as pessoas elas vão chegando e elas vão ficando mesmo que você usa automação elas só vão te seguir se você tiver conteúdo conteúdo bom sendo publicado tá então isso isso é um indício é as fotos do perfil assim quando não tem foto é fake geralmente é um indício de que é fake e esse perfil que foi até uma seguidora aí que me mostrou outro dia do tentando imitar é pegar carona no nome do arras no insta se você olhar é você entra no perfil deles e eles criaram tipo uma página mesmo tipo um site então o que eles fizeram eles botaram lá os preços da ferramenta deles como funciona fizeram uma divulgação como se fosse uma página de captura só que eles botaram isso fazendo aquele mosaico então vários painéis formaram essa página aí ele chama atenção quem vai lá olha e vê praticamente só isso como se fosse uma divulgação site entendeu se isso tem efetividade para mim nenhuma pode ser que eles estejam ganhando dinheiro aqui ocular porque incrivelmente tem gente ainda que né que não estuda que não comprou arras no insta que não tá aqui seriamente para ganhar bons clientes para fazer negócio e que quer lá comprar seus seguidores para sabe se lá fazer o que não não então é existe sim eu acho que eu já respondi todas as perguntas mas pode ser que tem alguma da audiência gente mas cinco minutos aí a nossa live vai cair alguém quer falar alguém quer falar mais alguma coisa alguém quer dar um feedback também pode ser pergunta amiga como eu faço para verificar meu insta não tem opção tem sim tem sim a opção de verificar não verificação é diferente vamos lá autenticação de dois fatores é que eu falei que vocês tem que é uma coisa de segurança o verificação você pode até solicitar mas o insta não vai te autorizar se você não for uma figura pública tem muita gente gente pelo amor de deus eu vou falar uma coisa aqui mas isso é mico tem muita gente se intitulando figura pública e você não tem é para ele para eles não é figura pública entendeu então é melhor que você coloque eu sou empreendedor sou treinador eu sou isso eu sou aquilo que inclusive você vai estar aparecendo naquelas sugestões do insta é junto com outras pessoas da sua categoria quando eles sugerirem tá então essa solicitação de verificação não adianta ter 100 mil seguidores não adianta ter número de seguidor eles vão ver mesmo qual é a sua repercussão no mercado seu nível de visibilidade como figura pública mesmo eu por exemplo não sou entendeu não sou e não tem uma verificação tá mesmo tendo muito seguidor tá é tenho muitos seguidores só falando de olho mas acho que meus seguidores não interagem muito comigo aí você eu vou falar de boa faça o arraso no insta porque assim você só vai conseguir se você usar um conjunto de técnicas para botar o teu conteúdo para gerar ressonância a reação nessas pessoas para ser mais relevante para essas pessoas o que faz as pessoas interagirem é você colocarem colocar essas pessoas no centro da sua história assim colocar eles têm que tudo tem que ser pelo interesse deles e aí você vai vai conseguir melhorar essa estratégia de conteúdo é o que vai trazer um pouco mais de engajamento tá e melhorando isso live de perguntas e respostas como eu falei no início é já tá aqui disponível pode ser que não esteja ainda para todos os aplicativos tá quando abrir o curso sobre os cursos online opa em breve agora no início do ano eu tô de mudança para quem não sabe eu tô indo morar em portugal é então tá meio conturbado meu primeiro bimestre mas a gente vai vai liberar o workshop gratuito de novo e vai abrir vagas tá bom o mesmo workshop gratuito que eu fiz da última vez pode falar sobre o direct que o meu tá dando muita falha no envio falha no envio de direct que eu conheço é a internet que falha de novo não não tenho relatos sobre isso não tenho problemas com isso só se for realmente a internet essa live está sendo gravada sim está sendo gravada a carol falou que advogado eu arraso no instagram tem ajudado muito que bom tem ajudado arquitetos advogados coaches consultores profissionais liberais de muitas áreas distinto fonoaudiólogos terapeutas então eu tenho assim feedbacks de todos vocês tenho recebido uns vídeos espontâneos assim dando depoimento queria muito agradecer você quero agradecer agora de coração você que para o seu tempo grava um vídeo e manda para me isso tem uma importância muito grande para mim e tem dia que eu choro além de ser importante para as vendas você não tem noção tem dia que eu choro tá bom é organiza projeto sua mentoria só para instagram ela é mais geral é mais estratégica mesmo de posicionamento de estratégia de marketing de vendas tá bom assim eu não consigo fazer tudo numa sessão só mas eu tenho uma sessão de três horas que eu consigo dar uma boa direcionada na pessoa ok legal galera a gente vai ter que desligar então meu muito obrigada vocês estarem aqui comigo só ponta firme aqui no dia primeiro querendo começar